Música Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Fegorubê nós vamos aprender Bifana Você não sabe o que é Bifana? Vou te explicar o que é Bifana agora Bifana é um pãozinho Que ó, esse pão caseiro aqui ó Esse pão aqui é tradicional português Pão aletejano Com o nosso querido amigo Bife de porco, beleza? Nada, simplesmente E depois você tempera da forma que você quiser Beleza? Esse é um sanduíche tradicional aqui de Portugal Todo café que você vai, todo restaurante Tem Bifana Se você pedir, eu quero uma Bifana no pão Todo mundo já sabe o que é É um sanduíche tradicional, muito gostoso, muito saboroso Pessoas que chegam no trabalho e comem uma coisa rapidinha É a Bifana que é maravilhosa Beleza? Então venha pra cá aprender Uma Bifana maravilhosa Se você também não tiver Bifana de porco, ela é com Bifana de porco Pode fazer com Bifana de vaca também aí no Brasil É, chama de Bifana Que é o, aqui em Portugal, chama-se o prego Eu vou ensinar também logo logo, beleza? Então, galera Venha pra cá Pra gente aprender essa Bifana maravilhosa Beleza? Venha! E galera, é o seguinte A gente começa temperando nossas Bifanas aqui com um pouquinho de sal Pode ser sal grosso, sal fino Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo Um pouquinho de pimenta preta Meu fogo já tá ligado aqui, já tá aquecendo, já tem um fiozinho de azeite aqui Tá bem? A gente vai dar uma selada agora nessa Bifana E depois a gente vai fazer um molhinho pra ela também Vamos selar nossas Bifanas agora Se você aí no Brasil tiver dificuldade de comprar a Bifana, o bife de porco Você compra a perna do porco Tira uns 3, 2, 4 bife E faz o bife, é simples E galera, não se esqueça que todos os ingredientes estão aqui embaixo no meu blog Fê Gourmet, beleza? Acesse aqui o primeiro link que tá aqui embaixo Lá você vai ter os ingredientes Que não é muitos ingredientes que você deve estar vendo aí Meu, mas se você quiser ver detalhadamente a receita vai estar aqui no meu blog, beleza? Colocamos aqui já um dentinho de alho Pra poder já ir pegando gosto na Bifana Beleza? Selamos de um lado Selamos do outro E deixa Ela pegar o gostinho aqui do alho Colocamos aqui umas cebolinhas aqui no canto Vai liberando o suquinho dela E deixa elas quietinhas ali, dormindo ali Jogamos um pouquinho de orégano aqui em cima E vamos virar a Bifana, pra lá e pra cá Tá vendo que ela já tá pegando uma corzinha de um lado e do outro, né? Vamos deixar ela pegar uma corzinha legal E a gente já vem aqui pra fazer o nosso molho nessa mesma frigideira aqui E galera, é o seguinte, minha Bifana já tá aqui, ó Douradinha, tá seladinha O que a gente faz agora? Coloca ela aqui pro lado Vamos deixar ela aqui descansar um pouquinho A nossa cebolinha, a gente tá uma Uma envolvida aqui Também coloca aqui pro lado a cebolinha em cima dela Vou fazer um cobertor aqui Esse alho a gente já pode jogar fora Não vai precisar mais dele E vamos agora fazer um molho Nessa mesma frigideira que tá aqui, galera A gente joga Mais um fiozinho de azeite Só uma carinha Deixamos aquecer bem o óleo também Que a gente vai colocar um pouquinho de vinho branco Bora lá Agora esse vinho Vai resgatar todo o suco da carne que deixou aqui E vamos deixar esse vinho reduzir legal Enquanto esse vinho tá reduzindo A gente vem aqui com um pouquinho de Mostarda Eu tô usando aquela top down Só que você pode usar também só a mostarda E um pouco de maionese também Essa aqui já comprei já Toda junta já Maionese e mostarda Um pouquinho de molho inglês E um pouquinho de orégano Vamos envolver isso aqui agora Tudo aqui Nesse molho E vamos deixar o molho reduzir legal Beleza? Galera Meu molho aqui deu uma reduzida Pode ver que ele deu uma engrossada Tá vendo? Uns 5 minutinhos mais ou menos aqui O que a gente faz agora? Colocamos pra cá De volta pra cá Pra dentro Nossas lindas bifanas Que já tão aqui ó A gente pode jogar cebola aqui dentro também Tudo Não tem problema Agora vamos Envolver essas Essas bifanas aqui Nesse molho delicioso E é isso galera Vamos lá Empratar isso daqui Colocar no nosso pão letejano Pra vocês verem como que ficou Essa maravilha de perto Beleza? E a melhor parte do vídeo Que é experimentar Essa belezura Beleza? Vamos lá então galera E galera Tá aqui nossas bifanas maravilhosas Olha só o detalhe dela Vou mostrar aqui pra vocês Uma olhinha ali dentro ó Envolvendo a bifana maravilhosa Um pouquinho aqui de mostarda Aqui pra acompanhar Esse pão aqui É o famoso pão molentejano Tradicional aqui Do Amazônia de Portugal Aqui Que fica no molentejo Lógico né E meu Esse pão aqui é uma delícia Ele é fofinho aqui no meio Tem uma casquinha aqui grossa Se você não tiver esse pão Na sua casa Meu Faz com qualquer pão O importante é você fazer essa bifana Will Pra você ver como que a bifana É tão tradicional aqui em Portugal Que até o Mc Donald Fez o Mc Bifana O menu Mc Bifana Beleza? Eu sei que aí no Brasil Não deve ter isso Claro Mas meu Esse aqui é um sanduíche Tradicional português Beleza? Mano Então vamos lá experimentar Essa delícia aqui Que eu já tô com água na boca E olha Meu Eu tô Babando aqui Beleza? Então vamos lá galera Experimentar essa maravilha Então galera É o seguinte Antes de eu experimentar Essa maravilha aqui Meu Que já tá subindo O cheirinho aqui Maravilhoso Quero agradecer a você Que tá compartilhando Que tá curtindo Que tá subscrevendo o canal Muito obrigado mesmo O canal foi gourmet Meu Tá crescendo cada dia mais Obrigado é o mesmo E olha Quero dizer pra você Que aqui embaixo Tá o link Do meu blog Vai lá no meu blog Olha todos os Todos os ingredientes Vai tá ali escrito certinho Tudo detalhadamente ali Beleza? Não deixa de lá não E também dá uma olhadinha Lá na minha página No Facebook E meu É só você colocar Fê gourmet no Facebook Vou deixar o link Aqui embaixo também Que vai aparecer Todas as receitas Minhas lá Beleza? Então vamos experimentar Essa maravilha aqui E nos deliciar Nesse vídeo aqui agora Beleza? Então venha comigo aqui Vamos experimentar Essa delícia Fala de boca cheia É muito bom E isso aí galera Muito obrigado por continuar Comigo até agora Um grande abraço pra vocês Deus abençoe No vídeo de vocês Beleza? Vem por mim E perdoa o mundo pra você Valeu galera Tchau Tchau